Ok, agora sim oficialmente, olá a todos. Estamos muito contentes por serem juntadas aqui a nós hoje. Acho que sou muito especial para a UBO. São os concursos do ano. Eu apresento-me, sou a Francisca, diretora de design e produto aqui na UBO. E hoje temos connosco uma experiência de pessoas incríveis que alcançaram um enorme sucesso com a UBO. E por isso temos muito, muito para celebrar. Temos aqui alunos da UBO, criativos como sempre, e preparados sempre para resolver há muitos desafios. E os professores da UBO também, que todos os dias mostram a sua dedicação nas salas de aula. Muito obrigada. Antes de prosseguirmos, gostávamos de agradecer a todos os professores e pais que acompanham na sessão também. O vosso apoio é fundamental para o sucesso dos jovens talentos. Vamos começar e para isso passo aqui a palavra à Sofia, que nos vai relembrar, levar a conhecer os concursos da UBO. Olá a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Dê-me sinais, se não estiveram. Eu sou a Sofia, já me conhecem. Faço aqui parte da equipa pedagógica da UBO. E vou-vos explicar aqui um bocadinho o que é que vai acontecer. Dar-vos as boas-vindas primeiro e agradecer por estarem connosco, pais, professores, alunos, todos. Então, estamos aqui por causa dos concursos 2024, portanto, a UBO tem lançado estes concursos já há algum tempo e é importante reconhecermos o trabalho que é realizado e é por isso também um bocadinho que estes concursos existem e, portanto, eles são para professores, são para alunos e para premiar um bocadinho todos, na verdade. Vou pedir aqui à Francisca que avance o nosso PowerPoint, enquanto vou avançando aqui também. Gostava de apresentar brevemente um bocadinho cada um deles. Em princípio, já conhecem pelo menos um porque ganharam um prémio de alguma destas categorias, mas vou apresentar para quem não conhece cada uma delas. Portanto, temos primeiro o nosso professor do ano 2024, neste ano. Basicamente, queremos premiar o trabalho dos professores, que são incríveis, que fazem um trabalho incrível com as nossas crianças. E, portanto, temos uma categoria principal que é o professor do ano, mas, na verdade, há muitos professores a fazer um trabalho incrível connosco, que se destacam por diferentes coisas, então temos sempre aqui várias categorias para premiar. Por exemplo, os professores que fazem mais atividades, mais projetos, que nos dão mais feedback construtivo, por exemplo, já vão conhecer um bocadinho das categorias à frente. Depois, temos o objeto reutilizável de 2024, que tem uma história muito gira. Ele só existe há dois anos oficialmente, mas porquê é que é assim? Antigamente, muitos professores enviavam-nos robôs de uma atividade que sempre esteve presente no Google. Portanto, era uma atividade offline, fora do computador, onde os alunos são desafiados a criar robôs com materiais reutilizáveis. E, portanto, como nos enviavam sempre estas fotografias, nós não oficialmente acabámos por, a partir de um certo ano, premiar pelo menos um robô. E, no ano passado, oficializámos aqui para um concurso que teve bastante sucesso e acrescentámos também a parte dos ODSs, portanto, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, quer dizer que os alunos que criaram estes objetos, não o robôs, mas qualquer objeto, pensaram aqui também um bocadinho na sustentabilidade, seja social, seja ambiental. E depois, temos o projeto do ano, que é basicamente onde os alunos, a partir de uma certa altura do ano, começam a criar projetos livres. E aqui são desafiados a criar ou um jogo ou uma história que nos fale um bocadinho de algum ODS. Portanto, os ODSs propostos este ano foram a erradicar a pobreza, a educação de qualidade e a ação climática. Portanto, pelo menos um destes objetivos são abordados em cada um destes projetos vencedores. Portanto, é mesmo um critério para participarem no concurso. Portanto, dizer-vos só também que estes concursos para alunos são divididos entre três categorias. Então, temos os iniciados, dirigidos a alunos de primeiro e segundo ano, os aventureiros de terceiro e quarto e os exploradores de quinto e sexto. É uma forma um bocadinho mais justa de dividirmos aqui e atribuirmos um vencedor. E agora, vou pedir aqui à Francisca para irmos avançando, para anunciar os nossos professores vencedores deste ano. Portanto, força, Francisca! Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada também pela lembrança do que é que estamos a celebrar hoje. Eu vou ter o prazer de apresentar os prémios dos nossos professores, que mais uma vez, sem vós não seria possível, a hubo chegar até a todos os alunos. Portanto, muito obrigada. E temos aqui muito, muito para celebrar. Os prémios que nós temos de 2024, vamos passar por todos eles. E temos aqui, relacionado com o uso da plataforma, o prémio de aulas completas, professoras com maior número de aulas completas na plataforma e mais atividades. A professora Helena Francisco, do Agrupamento de Escolas de Marrazes, de Leiria. A professora Maria Virgínia Mesquita, do Agrupamento de Escolas de Carregado, da Lean Care. E a professora Matheus Datsuki, da Marshall Cambridge Education, da Indonésia. Muitos parabéns a todos pelo prémio de aulas completas. Depois temos aqui, de seguida, o prémio da categoria de mais feedback. Temos a professora Adriana Torres, Zaira Viegas, do município de Gouveia. Muitos parabéns. E a professora Aline de Almeida, da Escola Municipal de Dom Fernando de Montanha, Ponte, Salvador, Brasil. Muitos parabéns aos vencedores, que nos enviaram muito feedback construtivo. E obrigada por terem experimentado as nossas novidades em primeira mão. Significa muito, muito para nós. A seguir, temos o prémio da categoria de melhores projetos. Aqui celebramos também esta ideia dos trabalhos incríveis. E os professores terem a capacidade de colecionar dos seus alunos trabalhos incríveis criados no BOX. A professora Ana Campos e ao professor Hugo Rodrigues, muitos parabéns. Obrigada. E são do município, ambos, do fundão. Passamos agora para o prémio das redes sociais. Nomes importantes e ajudam-nos também a chegar mais longe. E também acabam por ajudar a nossa comunidade a crescer. E, portanto, aqui o mérito vai primeiro para as categorias de redes sociais e comunidade. Para o professor Nelson Silva, do agrupamento de escolas de Condeixa Nova. E para a professora Patrícia Lopes, do agrupamento de escolas Fernão do Pó, do município de Bomarral. Muito obrigada e parabéns por nos ajudarem a chegar mais longe. E uma grande salva de palmas à professora do ano, Isabel Soares de Alhos Vesos. A professora foi reconhecida pela equipa UB, pelo impacto positivo que criou e que causou, ao levar o mundo da ciência da computação e programação à sala de aula. Muitos parabéns. Mas uma salva de palmas a todos os vencedores. Não sei se consigo ouvir as vossas palmas, mas podem fazer anuncio. E fazemos palmas a todos. E fazemos algum barulho aos nossos professores. A nossa salva faz é, portanto, ajuda. Se não ouvir as vossas palmas, quase que só de Deus, nós vamos multiplicar. Muito obrigada. E é uma grande celebração aqui hoje. É bom ver-vos a todos também com um grande sorriso. E não é para menos. Obrigada a todas as pessoas. Boa. Passamos então agora para o Objeto Realizado, que é o nosso primeiro católico. Obrigada, Francisca. Então, estava-vos eu a dizer há pouco que o Objeto Realizado é um dos concursos. Não é para usar o computador, mas sim para construir um objeto que tem de ter em si materiais que iriam para o lixo ou para a reciclagem, mas que nós, os nossos alunos, aproveitamos para criar aqui uma coisa muito engraçada e que poderia ser um protótipo para criar algo sustentável para o futuro, não é? Portanto, os nossos alunos têm ideias incríveis. Muitas vezes nós ficamos super surpreendidos. Portanto, gostávamos de trabalhar diretamente convosco, porque as ideias são mesmo muito boas, mesmo aqui com os ODSs, que muitas vezes é difícil fazer esta ligação. Portanto, vamos apresentar aqui o primeiro vencedor na categoria dos aventureiros. Temos o Santiago, que penso que está aqui connosco. Portanto, Santiago, disseste-nos, penso eu que são palavras tuas, que o Kymetics, este teu robô que aparece aqui em primeiro lugar, é um sistema mecânico que utiliza a energia do ciclista e transforma-a em energia cinética, portanto, no movimento. Após recolher esta energia, consegue mais tarde transformá-la em energia elétrica, que pode ser utilizada em diferentes coisas, não é? Isto é um resumo muito grande do teu robô, do teu objeto. Aliás, queres-nos falar um bocadinho sobre o que é que faz o teu objeto, mais do que esta pequena frase que eu tenho que me dizer? Pode ser. O meu objeto, eu estava lá com o meu pai e eu descobri-o, então, vendo que o ciclista está a pedalar e não é para nada, é só para fazer desporto. Então, eu e o meu pai quisemos pôr a ideia de quando eu pedalasse, fizesse energia para mais renovável. Que ótima ideia, adorei a tua descrição, muito obrigada. E diz-me uma coisa, onde é que foste buscar a inspiração para este objeto? Estava a falar com o meu pai e depois fomos à... Então, na ideia do ciclista e depois começamos logo a discutir sobre isso e foi até aqui. E chegaram desde aí em conjunto. Fantástico poder colaborar com os pais nestes projetos também, super importante. Muito obrigada e muitos parabéns. Obrigada. Obrigada, Santiago. Queres acrescentar alguma coisa? Já está bom. Obrigada. Obrigada. Foi um projeto muito giro. Aliás, ganhaste o primeiro lugar. É merecido. Parabéns outra vez. Então, vamos passar aqui para o nosso segundo lugar com um objeto muito giro também, neste caso um robô, que se chama Recibot. Portanto, a segunda aqui, a Matilde, é um robô amigo do ambiente, programado para reciclar os objetos que inserimos com esse material. Ele consegue transformar em outros objetos para podermos usar no nosso dia-a-dia. Eu lembro-me de ver este vídeo e ele tinha aqui uma mecânica muito giro, a Matilde. Não gostava. Gostavas de falar um bocadinho sobre ela? Sim. Ele lava, dá para fazer coisas, não é? Explica-nos lá um bocadinho. Dá para reciclar muitas coisas, tipo como plástico. Podemos reciclar com as coisas que nós usamos dia-a-dia também. Fantástico. Diz-me uma coisa, em casa e na escola, costumas fazer reciclagem? Costumo fazer muitas vezes reciclagem na escola e em casa também. Boa, fantástico. Você é ótima a prática e vê-se aqui nesta inspiração deste robô. Muitos parabéns pelo segundo lugar. Obrigada. Boa. Então, agora para testar o lugar ainda na categoria dos aventureiros, temos aqui a flora. A flora foi criada para proteger a vida terrestre e consegue recuperar áreas verdes, distribuindo mudas e plantas. com os seus braços consegue também ajudar no plântio e regar as mudas. Temos aqui a Antónia e não sei se também temos a Mariana online, mas começamos aqui com a Antónia. Que tipo de plantas é que consegue a flora plantar? Consegue viver-nos? Penso que não temos a Antónia e a Mariana Silva. Se estiverem aqui na chamada, por favor, digam algo. Mas penso que não chegaram a entrar. Ah, ok. Obrigada, Leandra, por essa informação. Mas deixamos aqui os parabéns na mesma, caso nos tenham ouvido também dos outros canais live. Boa. Gostava também de qualquer coisa. Peço desculpa, o primeiro e o segundo lugar são meus. Não quero tirar o gabar, mas eles realmente fazem ótimo trabalho ao longo do ano. São alunos exemplares e depois nota-se nos trabalhos offline, não é? Por isso os meus parabéns ao Santiago e à Matilde. Muito obrigada, professora. Nada, como ouvimos a própria professora também a dar os parabéns. Perfeito. Ok, então agora passamos aqui para uma segunda categoria. Sofia, por certo. Obrigada, França. Então, estamos aqui numa nova categoria, portanto temos um novo primeiro lugar dos iniciados. Salvo erro, acho que a aluna não está cá, mas corrijam. Se estiver, digam, por favor. Este primeiro lugar, segundo a aluna, foi para este PCSIA, que tem a função de auxiliar na tradução dos conteúdos populares para alunos de nacionalidades estrangeiras. Ok? Também ajuda em outras comunicações de dia a dia, na escola. A ideia é trabalhar com professores, funcionários e colegas. portanto, tenho aqui uma nota de que a aluna que inventou este objeto que veio para o nosso primeiro lugar é de nacionalidade indiana e, portanto, esta ideia partiu exatamente de uma necessidade própria para ajudar também com os colegas de turma. Portanto, muitos parabéns. Excelente objeto. Depois, vamos para o nosso segundo lugar, aqui à nossa direita. Temos uns gestinhos. Não sei se temos aqui a Madalena, acho que sim. Segundo a Madalena, a Gestinhos é um robô que ajuda as meninas e os meninos com problemas de audição e, portanto, especialista em língua gestual. Vou perguntar aqui à Madalena se ela nos quer contar um bocadinho sobre os gestinhos, sobre as gestinhos. Parece-te bem? O que é que me queres dizer sobre este objeto? Parece-me vergonha. Diz assim, boa tarde. Boa tarde. Está assim um bocadinho envergonhada. Diz assim, foi um projeto que ela fez com o pai que criaram aqui os gestinhos e deram-lhe o nome gestinhos por causa disso, pela linguagem gestual. e por isso é que tem assim em grande plano as mãos e pesquisou assim algumas ideias que o pai na internet, não foi? Ela está envergonhada e não queria falar. Não faz mal, Mariana, não há problema, mas estás aqui também de parabéns e parece-me que tem uma missão muito importante do teu gestinho. Muitos parabéns. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada mais uma vez. Se depois quiseres nos dizer mais alguma coisa sobre o teu objeto, estás à vontade, está bem? Então vamos lá para o nosso terceiro lugar dos iniciados, o Brelo e Flor. Portanto, aqui do Francisco que também penso que está aqui na chamada connosco. este objeto veio aqui a tocar no ODS de proteger a vida terrestre e segundo o Francisco é um robô que pretende limpar a floresta e reforestar espaços desertificados, portanto que foram algo de incêndios. Com os seus instrumentos, como podemos olhar e observar ali na imagem, consegue limpar a floresta e protegê-la plantar árvores autoctones, que são muito importantes, ajudando na prevenção da erosão e da desertificação, promovendo a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Portanto, muito bem. Muitos parabéns, Francisco. Vou passar aqui à Francisca para ver se temos umas perguntas interessantes para ti. Olá, Francisco. Conta-nos, Francisco, o que é que achas que é importante combater a alterações climáticas? Olá! Boa tarde, pode repetir a pergunta é que nós não ouvimos, o Mano Becadinho chegou aqui. O que achas que é importante este objeto que criaste? Porque há muitos incêndios e os homens começam a cortar as árvores. bem, é um grupo e todas as mãos não têm nada. Também tem pistão, parece. Eu peço desculpa, isto com os manos mais novos aqui em casa desconcentra o mais velho e não deixam fazer nada. Não, mas nós ouvimos o Francisco perfeitamente, não se preocupe e temos também o Mano a querer participar, também é ótimo. Fantástico, nada como familiares lá. Boa, Francisco, obrigada. E queres-nos dizer mais alguma coisa sobre este teu robô? Queres-nos dizer mais alguma coisa sobre este teu robô? Não. Boa, mas estás-te parabéns. Obrigada, Francisco. Obrigada. Muitos parabéns a todos. Então vamos aqui para outra categoria, já dos exploradores. E, portanto, o nosso primeiro lugar vai para o nosso robô Bianca Machim. Então é aqui da aluna Bianca Nascimento. Veio trazer preencher aqui o nosso ODS de produção e consumo sustentáveis e, segundo a Bianca, ele tem como funções lavar, secar e passar as copas a vapor. Portanto, utiliza a energia dos painéis solares para conseguir fazer estas ações e, portanto, é por isso mesmo que é um robô, um objeto sustentável. Não sei se temos aqui a Bianca. Bianca, queres-nos falar um bocadinho sobre este objeto? Ele é um robô que lava, seca e passa vapor. Eu tive ideia porque eu fui perguntar para a minha mãe o que ela poderia, o que ela queria que facilitasse a vida dela sobre questão da faxina dela, daí ela disse que queria que saísse alguma coisa que passasse roupa. então eu tive a ideia de fazer a Bianca Machin que faz as três coisas em uma maquinação. Boa, que boa ideia e parece ter uma mecânica bastante complexa por trás. Foi difícil construir? O que é que foi mais difícil? foi muito difícil ter a ideia e construir assim, não foi muito difícil, mas ter a ideia foi bem difícil, teve que, eu tive que pesquisar muito se existia ou não, porque tinha que ser uma coisa inovadora, então tive que pesquisar bastante, perguntar para as pessoas porque eu acho que é importante ter a opinião dos outros e foi bem difícil assim. Muito bem, Bianca. Gostámos muito, ele tem algumas particularidades, usaste ali um ecrã a passar a roupa, não foi? Como é que surgiu essa ideia? Foi fácil? Como é que puseste o ecrã a trabalhar? a imagem é para a imagem. Das funções, como é que você se inspirou? Me inspirei, como já disse, minha mãe me ajudou um pouco, meu pai também me sugeriu algumas coisas como dar a tela, e foi por aí. Boa, obrigada. E era um vídeo que puseste no ecrã, não foi? Poderia repetir? Claro. Estava a perguntar à Bianca se foi um vídeo que puseste no telemóvel. Sim, a gente fez o vídeo explicando as funções. Sim, foi. Muito bem, obrigada, Bianca. Muitos parabéns. Ficou muito bem e obrigado. Obrigada. Então, vamos começar para o nosso segundo lugar, ainda dos exploradores, com o Naturamico. Eu acho que o Arthur está aqui, acho que o ouvemos falar há pouco. Portanto, segundo o Arthur, este objeto tem a função de ajudar as plantas no seu desenvolvimento e fornece todos os nutrientes que as plantas precisam para que elas consigam sobreviver a diferentes adversidades. problemas que tenham aqui. Olá, Arthur. Eu acho que já te ouvimos, Arthur, por aqui. Queríamos ouvir-te aqui também a explicar o que é que aprendeste enquanto participavas no concurso. Aprendeste a uma coisa nova? Bem, aprendi a utilizar objetos reutilizáveis com a minha avó que esteve cá e que ajudou muito. Também queria dizer que também faz energia renovável, energia solar e também do vento. Muito bem, Obrigada, faltava-nos aqui essa nota, mas muito parabéns. Está fantástico o Natura é muito. Obrigada. Quer esperar mais alguma coisa connosco sobre o Natura é muito. Não. Está tudo dito na descrição. Muito bem. Obrigada, Arthur. Muitos parabéns. Adeus. estamos então ao terceiro lugar. Então, no terceiro lugar temos o nosso RoboFish que, na verdade, pesca mas outras coisas. Portanto, ele vai, tem aqui a função de limpar os oceanos e garante que o ecossistema e, portanto, esteja limpo para os seres vivos que estão no mar, não é? não sei se temos aqui o aluno, acho que não. Se estiver errado, por favor, avisem, mas não temos o nosso aluno vencedor do terceiro lugar. Mas muitos parabéns por encher aqui o ODS de proteger a vida marinha. Vamos passar, então, para os vencedores dos projetos do ano. Portanto, recordar que são projetos feitos no OVOX, que é a nossa ferramenta de programa de seleção. Força, Francisca. Então, no primeiro lugar dos iniciados, temos aqui o Afonso com o projeto Minha Escola Alcaíde. É um projeto que fala-me sobre um nido que mudou de cidade e está agora numa escola nova cheia de oportunidades. Afonso, acho que estás por aí. Estou por aí. Sim. Não sei se temos cá o Afonso ou não. Sim. Sim, sim. Ok. Eu já ouvi. Já ouvi. Olá, Afonso. Desculpa. Olha, o que é que gostas mais da tua escola, Afonso? O que é que gostas? Gostas mais na tua escola. Ou se tivés com o Afonso tens que ligar o micro. Estás com o Afonso em baixo do lado esquerdo. Já ouvi agora? Já ouvi, não é? Estás ouvindo. Agora já estamos a ouvir. Sim, sim, sim. Ah, ok. Boa. O que eu gosto mais da minha escola é a parte em que brincamos e as aulas em si. Boa. O brincar também é uma ótima forma de aprender. Isso é uma boa resposta. Obrigada, Afonso. E muitos parabéns. Nós gostamos muito deste projeto. se quiseres falar-nos mais alguma coisa sobre o teu projeto estás à vontade, está bem? Mas o que é importante aqui, muitos parabéns. Queres falar mais alguma coisa? Obrigada. Não, não quero falar mais, não. Está bem, ok. Muitos parabéns. Obrigada. 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 Então, vamos passar aqui para outra categoria, portanto, já dos alunos de terceiro e quarto ano, dos aventureiros. E, portanto, o primeiro lugar com o título Alterações Climáticas do Grupamento de Escolas do Fundão, temos aqui um projeto que nos fala sobre as alterações climáticas e as ações que devemos fazer para as tentar alterar. Portanto, não só nos explica o que é que são, mas também nos sensibiliza àquilo que devemos fazer. Nós, acho que aqui o nosso criador Mohamed, não sei se está cá. Vimos que utilizaste a ferramenta de desenho para criar alguns cenários aqui. Gostas de desenhar? Vamos ver aqui. Ah, eu acho que está a falar. Vamos ver. Não se está a ouvir. Achir, não se ouve. Vi que estavas a tentar falar. Já que me encontrei aqui. Está agora. Agora já está. Não, não estamos a ouvir. Estamos a ver que estamos a tentar e estás sem o pessoal que estás com o microfone ligado. Tchau, até ao próximo. Não estamos aqui a ouvir, pois não. Não sei. Não estamos aqui a conseguir ouvir, mas já cá voltamos. Vamos pedir-te que saias da chamada e depois voltes a entrar. Vamos tentar ver se o teu som funciona agora. Ok, eu vou sair. Está funcionando. Está funcionando. Está ótimo. Está ótimo, exatamente. Olá. Estava-te a perguntar se queríamos, pronto, queríamos que criaste aqui para este projeto uma ferramenta para criar cenários e desenhaste alguns cenários e queríamos saber se gostas de desenhar. Sim, mas quando eu estava a fazer este projeto, olha assim, quando eu precisava de backgrounds eu não conseguia encontrar o que eu precisava. Então, quando eu vi que dá para desenhar até backgrounds, até desenhei backgrounds. Boa ideia, boa. Também, a ideia foi a partir aqui, já haviam três temas, mas depois eu escolhi alterações climáticas e depois eu já não sabia tanto por causa, não sabia tanto destas alterações climáticas, então eu vi uns vídeos no YouTube e pesquisei muitas coisas no Google e depois fiz a partir daquilo e depois pensei que vou fazer um vídeo assim de o que são as alterações climáticas. Uau, incrível, então foi toda uma viagem este concurso, não é? Boa, que bom, ficamos muito contentes que este concurso tenha servido para aprenderes tanto e fazeres tanta pesquisa. Podemos dar mais uma vez os parabéns pelo primeiro lugar. Obrigado. Parabéns, excelente projeto. Então vamos passar aqui para o projeto que venceu o segundo lugar. Penso que a Beatriz não está, mas a Margarida sim, portanto a Francisca já lhe vai fazer aqui uma pergunta. Portanto este projeto chama-se O Nascer da Macieira, apreencher também o nosso ODS da Ação Climática e segundo as nossas alunas retrato o crescimento de uma macieira que tem o seu início na semente de uma maçã. Portanto ele apela-nos aqui um bocadinho à importância de plantarmos de cuidarmos das nossas árvores e também na verdade lembro-me de um pormenor do tempo portanto para a quantidade de tempo que demora uma árvore a crescer sensibiliza-nos aqui um bocadinho para isso mas vou deixar aqui as perguntas com a Francisca. Obrigada, Sofia. Margarida queríamos-vos perguntar-te primeiro para mais outra vez e queríamos perguntar-te se já tiveste a oportunidade de plantar uma árvore ou foi só na Ubox? Eu já plantei uma árvore Diz, diz Eu já plantei uma árvore Estávamos a perguntar-te se já conseguiste plantar uma árvore fora da Ubox assim mesmo ou no jardim ou em algum sim Sim? Boa! Não foi só na Ubox? Uau! Fantástico! Boa! E como é que foi para ti fazer este projeto na Ubox? Bom! Foi desafiante? Sim! Um bocado! Um bocado mas mesmo assim ganhaste um segundo lugar portanto fantástico o resultado foi incrível parabéns pelo esforço Muito parabéns Boa! Parabéns! E então resta-nos aqui o nosso terceiro lugar com o título Formas de Poupar Energia foi feito pelo Martim e pela Lara acho que temos aqui a Lara e é um projeto que consiste na sensibilização para a importância de poupar energia portanto as nossas alunas até escreveram aqui um desafio que é descobrir algumas dicas que é basicamente o que ele faz portanto temos uma personagem a dar-nos diferentes dicas muito simples dentro até do nosso próprio ambiente de casa de como é que podemos poupar energia e portanto também ajudar o ambiente Olá Lara já vi que estás completamente pronto para participar com os fones e microfones muitos parabéns Ah, obrigada Lara diz-nos qual é que foi a inspiração para este projeto eu vi muitas pessoas no planeta a gastarem luz muita luz e então eu decidi fazer este projeto para as pessoas gastarem menos luz a fazerem a sua rotina no dia-a-dia que boa que boa ideia olha e lá diz-nos uma coisa qual é que é o teu projeto preferido ou desafio ou aula preferida na U o que é que gostas mais de jogar eu sempre gostei muito de jogar fazer os projetos os projetos simples porque eu tenho muita inspiração para escrever textos então criar o meu próprio texto afim isso é bom para mim boa que bom que é o que consegue ajudar a expressar-te também fantástico muitos parabéns Lara obrigada antes de fazer os projetos é uma ótima forma de pensar fica aqui também inspiração para todos sim eu aproveito bem de romper mais uma vez porque tenho mais quatro meninos aqui que me ganharam o segundo e terceiro lugar foi então a Margarida e a Beatriz que a Beatriz não pode estar presente mas os parabéns para as duas e a Lara e o Martim que o Martim não está por isso meus parabéns para estes quatro meninos se portaram muito bem fazer projetos isto não há mais obrigada Boa fantástico Ok vamos então continuar aqui este projeto na verdade não é um vencedor primeiro segundo ou terceiro lugar mas esteve aqui tão perto e foi-nos tão difícil decidir que acabámos por fazer uma menção a Rosa como já é habitual portanto é um projeto sobre o ODS-13 mudanças climáticas aliás é esse o seu título temos aqui o Lucas para nos falar um bocadinho dele queria só acrescentar que na verdade vou deixar o Lucas explicar aqui um bocadinho sobre explicar aqui um bocadinho o que é que fez neste projeto estás por aí? este projeto como é que o que é que se passa aqui neste projeto o que é que programaste não sei não sei muito bem digo ele está um bocadinho nervoso vai fala entendo não me preocupes Lucas é muita gente desculpem o que é que não me preocupes que é muita gente diz-nos uma coisa nós vimos que utilizasses sons gostavas de ter alguns outros sons na Ubu para usar na Ubox acho tem muito mas acho que com todos acho que dá para programar uma coisa Boa Boa Sim agarrar para sempre muito criativos com aqueles que já temos não é? Está bom também se tiveres outros pedidos que não te lembres agora podes sempre enviar-nos que nós consideramos aqui na equipe está bem? Boa obrigada e muitos parabéns por esta menção à Rosa de facto era como a Sofia estava a dizer estava tão fantástico que precisámos aqui de dar de dar destaque muitos parabéns Lucas Obrigada De nada Obrigada Então vamos passar aqui para outra categoria agora com quinto e sexto ano e começamos com o Erradicar a Pobreza é assim o título do nosso projeto feito pelo Afonso o Afonso disse-nos que neste projeto ajudamos a Ruby a apanhar os alimentos enquanto descobrimos mais sobre eles portanto depois de termos escolhido e eles vão ser entregues também a uma boa causa portanto neste jogo de que me lembro não temos só uma pequena história um pequeno diálogo mas também a programação desta nossa personagem principal portanto é quase é um jogo onde apanhamos os alimentos e por isso e por isso queríamos te perguntar criaste um projeto com uma mensagem muito importante e queríamos saber porque é que escolheste este tema achas que é importante falar deste tema nas escolas? eu acho porque todos devemos erradicar a pobreza não desperdiçar muita comida devemos como é que eu ia dizer poupar e pronto sim, sim, sim não, muito bem é fantástico ótimo Afonso e diz-me uma coisa que outras atitudes que achas que são importantes termos com com as pessoas não devemos não devemos partilhar a comida que as outras podem não ter e nós termos e ajudar quem precisa fantástico Afonso muitos parabéns é um tema super importante e gostamos muito do teu projeto e obrigada por responder estas perguntas passamos então para o nosso segundo lugar dos exploradores que este labirinto se chama labirinto pela ação climática acho que acredito que a aluna não está cá a Ana Clara Sousa mas disse-nos que através deste projeto temos um labirinto no qual os personagens recolhem todo o lixo encontrado nos diferentes níveis portanto é que é um jogo com mais do que um nível programado nós avançamos quando concluímos este primeiro labirinto aparece-nos um nível a seguir e achámos que estava muito bem e merecia este segundo lugar só para acrescentar aqui do lado da aluna que nos disse que temos informação sobre os diferentes ecopontos nos quais depositamos o lixo encontrado portanto não é só um jogo ele é bastante informativo também vamos passar então para o terceiro lugar dos exploradores em busca da educação de qualidade e acho que temos aqui a Petra fez-nos também um projeto sobre educação de qualidade e consiste num labirinto do qual caminhamos para descobrirmos mais sobre este tema Olá Petra já te vimos aqui também Diz-me já tinhas criado algum projeto aqui no Ubox? Já já tinha criado nos anos anteriores já tinha criado outros projetos no Ubox Boa fantástico e tem algum conselho então se já tinhas criado alguns projetos algum conselho para um aluno que queira agora entrar nestes concursos? Daúl? Um conselho tenho é sermos criativos eu acho que na verdade sermos criativos e juntarmos essa criatividade com informações o meu jogo é sobre educação de qualidade e eu queria que o meu projeto desse a conhecer de uma forma divertida a importância da educação porque a educação de qualidade também promove uma sociedade melhor então Fantástico muito obrigada grande inspiração que nos deixa e aqui algumas reações também e alguns colegas muito parabéns boa muito bem parabéns a todos antes de avançarmos queria só perguntar se escapou aqui algum aluno que queira falar também portanto há pouco acho que não conseguimos ouvir alguém ou se querem acrescentar alguma coisa tenho o vosso tempo agora antes de avançarmos acho que está tudo então dá para ter certeza que ninguém faltou ok então vamos lá estamos mesmo a acabar na verdade portanto o essencial era isto era dar-vos os parabéns e palco também para comunicarem para nos transmitirem inspirações como é que fizeram o que é que gostam mais inspiraram outros alunos a participar nos nossos concursos muitos parabéns a todos portanto aqui os prémios vêm exatamente porque queremos dar mais do que o título de um vencedor queremos premiar os nossos alunos e portanto Francisco se puderes passar para o próximo acredito que todos vocês já receberam alguns destes prémios tivemos aqui várias várias categorias portanto cada categoria tem o seu objeto o seu brinde espero que tenham gostado temos aqui a nossa aluna do Bianca Machine assegurar o seu prémio enviem-nos fotografias se quiserem claro sempre bem-vindas outro prémio foi também termos aqui um póster com o vosso objeto reutilizável portanto no caso do concurso dos objetos reutilizáveis e além disso criámos como prometido os vossos objetos na nossa plataforma portanto vocês e todos os alunos podem usar os vossos sprites não é? portanto já podem fazer já podem participar no próximo ano no concurso dos projetos com os vossos robôs e fazer aqui o projeto muito giro isso seria excelente termos vencedores a utilizarem estes robôs ou estes objetos portanto aqui só estão três mas todos os alunos tiveram o seu objeto representado portanto este foi um prémio para o objeto reutilizável e para os projetos eles vão ser ou melhor eles já estão destacados na área da comunidade portanto todos os alunos e professores pais podem ter acesso e inspirar-se neles muito obrigada a todos novamente muito obrigada a todos a todos os pais professores que estão aqui nesta chamada nesta celebração e os que nos estão a ouvir também aqui aqui em nossa sessão live e encerramos assim a nossa apresentação e a nossa celebração dos concursos do ano de 2024 podem esperar novidades do nosso lado saberem mais sobre os concursos do ano para o próximo ano e estamos sempre abertos a ouvir feedback e a saber como é que podemos também ajudar tanto professores como pais para passarmos estas estas aulas e chegamos sempre mais longe muitos parabéns a todos e até breve obrigada aqui uma mensagem da Matilda a mostrar o prémio não é? para ver se conseguimos ver ah boa acho que temos aqui também uma rama de dizer muito obrigada não conseguia fazer isto sem a professora grandes comentários aqui também gostou muito muito obrigada a todos por participar e vamos ver todas as vossas mensagens aqui no chat gostamos muito de receber o vosso feedback é sempre um carinho muito grande para nós também obrigada muito parabéns adeus até à próxima obrigado tchau até à próxima tchau até à próxima é pro ano tchau um beijo do Brasil ah ok temos aqui uma mensagem da Leandra a avisar-nos que pois é vamos passar aqui uma mensagem dos professores professores queriam dizer alguma coisa estamos aqui perto do fim falámos um bocadinho mais cedo parabéns 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 a todos faço cá era eu se a dar-se muito agora queremos agradecer em nome do Grupo SEB Colégio Azê João Pessoa com a parceria com a Conexia Educação muito obrigada né Bianca Bianca está super feliz ficamos muito felizes estamos divulgando em toda a rede do Grupo SEB da Conexia Educação o quanto vocês fazem a diferença na vida das crianças muito obrigada obrigada a todos e obrigada essa mensagem significativa muito para nós aqui na equipa toda professor Lugares estava tendo a dizer aqui alguma coisa mas eu não ouvi há pouco disse só que parabéns a todos claro muito obrigada e obrigado e obrigada parabéns pelo prémio também obrigada obrigada pela sua participação como sempre é fantástico não tiveram mais comentários vou só dar aqui um espaço em segundos enquanto falo para alguém pôr uma no ar senão terminamos mesmo a tempo pior exatamente estamos não é pronto obrigada até breve adeus obrigado obrigado